Oi! Olá, meu nome é Nicolas e eu faço parte da equipe 2016 Jessup da Fundação Getúlio Vargas. A FGV tem fomentado há alguns anos a participação dos alunos em competições de direito, seja lá qual for o direito. Há dois anos os alunos participaram pela primeira vez da Philipsy Jessup International Mood Court Competition, que trata sobre direito internacional público. Esta será a terceira vez da FGV na competição, que basicamente espelha o processo de adjudicação de disputas perante a Corte Internacional de Justiça, a CIJ. Neste vídeo, vamos tratar um pouco do que é a competição, sobre o que trata e como ela funciona. 2016 será o 75º ano da competição. A Jessup Competition, ou Jessup Cup, é um evento mundial reunindo participantes de mais de 550 universidades de direito de mais de 80 países. Ela assinou uma disputa fictícia perante a Corte Internacional de Justiça. No caso deste ano, o país desenvolvido, Riesling, realiza a apropriação de dados de indivíduos de um outro país, a Mistônia, sobre o pertenço de segurança nacional. A Mistônia, autora, defende que a conduta de Riesling é ilegal perante as normas de direito internacional. Já Riesling, ré, alega que seus atos foram legítimos e não comprariam normas de direito internacional. O direito internacional público é aquele que regula as condutas dos Estados, pertencentes à crescente comunidade internacional. Para o direito internacional público, Estados são sujeitos de direitos e obrigações. De modo geral, o direito internacional público trata de uma multiplicidade de temas que possam gerar disputas entre Estados nacionais, desde a limitação territorial e marítima, criação de Estados e perturbação da soberania, até normas humanitárias para períodos de guerra e previsões legais para quebra de tratados internacionais. Todos os países integrantes da ONU e signatários da Carta têm o direito de submeter casos para a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão de resolução de disputas vinculados à ONU. A competição em si tem duas etapas. A primeira delas é a preparação de dois memoriais por equipe. A largada é dada com a divulgação do caso de justiça pelo comitê organizador da Ilsa, que pode ser encontrado neste site. A segunda etapa é uma revisão oral feita perante juízes, como os da Corte, que avaliarão as equipes pela sua performance. Essa etapa divide-se em uma fase nacional, que ocorrerá na Bahia, em Salvador, e uma fase internacional, sediada anualmente em Washington, D.C. Tanto na fase nacional como na internacional, as equipes são aleatoriamente selecionadas para argumentar em cada rodada para uma das partes da disputa. Este ano, como equipe quase inteiramente nova, salvo Nicolas, nós pesquisaremos tudo a respeito de vigilantes e detalhes cibernéticos. Os memoriais serão submetidos até dia 13 de janeiro de 2016, e as saídas orais nacionais serão realizadas por volta de fevereiro e março. Mas, para tanto, gostaríamos muito da sua ajuda. Nunca divide nada! Então, neste site, você pode usar mesmo com uma cantilha muito pequena para a nossa equipe. Lá você vai encontrar certinhas informações de como fazer. Boa! Tem algum rolo? Ou não? Bom, mas esperamos que tenham gostado deste vídeo informativo. Se quiserem mais informações sobre a competição, vocês podem visitar o site da própria Ilsa. E para se acompanhar as mais recentes notícias sobre a competição, vocês podem também seguir a página do Wadding Case, que é o escritório que atualmente financia a competição. Agora, para saber o que nossa equipe anda fazendo, pô, 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 fiquem à vontade para seguir a nossa página oficial do Pace, que vai estar aqui nesse link aqui. Ah, mas não se esqueçam. Salve nossa bebida! Tchau! 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 Acho que foi. Tchau meio aleatório, assim, né? Bem aleatório. Não, mas não. Obrigado. Obrigado. Só pra eu rir um pouco. Tá bom. Não quero saber pra tomar tudo. Desculpa. A gente vai ter que ler. Tudo bem. De modo geral, o Direito Internacional Público trata de uma multiplicidade de temas que possam gerar disputas entre estados nacionais, desde a delimitação territorial e marítima, criação de estados e... De modo geral, o Direito Internacional... Não, eu vou pegar já as vezes que a gente fez, né? A gente grava tudo, né? Não, da Maju eu vou pegar assim, ela com uma cara de feliz, eu vou pegar e tipo, escrever kawaii, assim, e várias vezes ele... Pega umas fotinhas do Lantara, assim. O Lantara é muito legal, eu gostava também. Não, 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 a gente vai se ferrar. É muito sério de cuirinho. Sério? E em japanês, é isso? Não, em português. Ah, em português? Eu não sabia. Tá, eu vou começar, calma. Tô mais emocionado do que fazendo, tá? Calma, vamos lá. Action! Ótimo. Aí nós vamos colocar uma baiana aqui. Eu posso colocar a minha foto de baiana? Por favor! Não vou colocar a minha cara não. Tá bom. Calma, calma, Winnie. 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 Como você está aqui? É, antes da streaming example. O que é isso? ... 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 Não, não, não. Tchau, tchau!